Oi pessoal, hoje eu vim à luz natural porque é um vídeo de pele, né gente? Um vídeo sobre base. Imagina se eu faço lá na luz artificial. Não dá certo, né? Eu vim falar da famosa skin nude, que muita gente me pediu por e-mail, em comentário, pra mim fazer uma resenha sobre ela. E aqui estou. Não deem bola porque se vocês ouviram, é o vento, tá gente? Vai chover, isso mesmo. Só está preto. Mas eu espero que depois eu me aperto. Bom, eu só estou usando a base, tá? Eu não estou usando o pó da Dior, não estou usando o primer, não estou usando nada. Só estou usando a base, e é óbvio, né? Sombra, blush, batom, as coisinhas. E vim fazer a resenha. Então vamos lá. Primeiro, a embalagenzinha que veio. E aqui com muitos dizeres. E vamos tirar. Querendo fazer suspensão, nem consegue fazer suspensão. Meu vento. Dior Skin Nude. A minha cor é a 020. E aqui diz Natural Glow e Dirtation Makeup. Então vamos lá à resenha. Primeiro vamos mostrar, né? A base, né gente? O que é isso? Uma moça que não mostra a base? O que eu mais gosto nessa base é o pump, tá? Porque o pump dessa base é maravilhoso. Olha só. Uma gotinha só, vamos lá. Ó. Uma gotinha só, gente. Se você quiser tirar uma gota, você consegue tirar uma gota. Isso já pra mim é maravilhoso. E, ó. Ela é super fluida, tá? Você vai trabalhando com ela muito bem. E o que eu... Ó, eu amo o efeito dessa base. Ela vai dar um... Tipo, pra mim, ela parece um efeito tipo Photoshop, sabe? Pra mim, né? Não sei se vocês estão vendo aí também na minha câmera. Eu não faço, geralmente, o pescoço. Então, não sei se vocês conseguem ver a diferença. Mas essa é uma base que realmente é super parecida com o tom da minha pele. É... É uma cobertura que dá pra você trabalhar de leve pra média, tá? E... E realmente, como o nome já sugere, né? Dior Skin Nude. É... Ela aparenta que você não tem nada na pele. Mas o que eu posso dizer... Eu uso tanto ela quanto com cobertura leve, quanto com cobertura quando eu quero mais pesado. Quando eu quero leve, o que que ela faz? Ela dá uma... Tipo, na câmera, vocês talvez não percebam, mas a minha pele tem umas manchinhas que todo mundo tem. Então, ela dá uma uniformizada na pele. Essas manchas parecem que somem, né? O que é incrível, né? Você, às vezes, não precisa passar corretivo. Porque a base faz um trabalho maravilhoso. Quando você quer uma cobertura um pouco mais alta, dá mais uma camada. E você tem uma cobertura de média, né? Pra pesada. Não chega a ser pesada. Porque tem bases mais pesadas que essa. É... Pra que tipo de pele é essa base? Então, ela tem quarenta por cento de água. Ela é oil free. Mas aí a pessoa que... Opa! A pessoa que tem pele seca vai falar. Então dá pra um tipo de pele. Essa aqui é pra todos os tipos de pele. Então, ela é uma água mineralizada. Tem vitaminas. Ela é hidratante. Ela é tudo que você imagina na vida. É... O mais legal dela é o aspecto natural. Isso sem nenhuma dúvida. Quarenta por cento de água mineralizada. Vitaminas. E tudo mais. O legal é que ela não... Não resseca a pele e nem deixa a pele mais oleosa, sabe? Eu... A minha pele, dependendo da base que eu uso, ela resseca. E dependendo da base que eu uso, ela deixa oleosa. Então, essa base eu acho que é realmente a ideal pra quem tem uma pele maluca que nem a minha. Né? Vocês não é a sua casa. Tá aqui atrás, deixa eu ver o que que fala. Ai, gente. Não sei ler o que é com vocês, não. Olha, ela é cem por cento mineral. É... Mas... O que adianta falar, né? Tudo o que que ela é. O que vocês querem saber? O que vocês acham dela? O que vocês acham dela? Na minha pele. Eu vou falar o que eu acho. Eu amo ela. Amo, amo, amo. É uma base perfeita. Na minha opinião. Não, ainda não achei uma melhor. Então, pra mim, ela é a minha dona. Então, vamos lá. Qual... Ah... Os prós e os contras, né? É... Então, assim. Eu anotei algumas coisas pra mim não esquecer, né, gente? É... Um ponto que, na minha opinião, eu gosto. Porque eu não gosto, assim, de bases que demoram um século pra secar, sabe? Eu gosto das coisas rápidas. Ágeis. Então, ela é uma base super líquida, super fluida. Mas... Você tem que ter uma agilidade. Outro ponto forte, assim, que eu acho, na minha opinião. A embalagem. No comments, né? Quem não gosta de uma embalagem chiquérrima. Linda, maravilhosa. Chique, fina. Né? Mega rica. Maravilhosa. No caso, outra coisa que eu já mostrei pra vocês, que é uma coisa super boa dela. Não desperdiça nada de produto. Simplesmente o pump. Se você quer colocar uma gotinha, você coloca uma gotinha. Se você quer colocar um pump inteiro, você coloca. Se você quiser colocar meio, você coloca, sabe? É um pump maravilhoso de se trabalhar, né? E o fato de ela hidratar também a pele, ter FPS10. Tudo bem que FPS10 não é muito. Mas você pensa. Você passa um... No caso, um protetor. E passa mais essa, ela dá uma, né? Obertura é essa. E o mais legal é que ela tem uma cartela de cores bem variada. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá? Esse aqui é o... É o folder da Dior. Da parte, né? De face. E... Aqui estão as cores. Tá? Acho que é isso, né? É. Que começa aqui, ó. Desde a... Ó. 01, 010, 011, 012. A minha aqui é a 020, 021, 022, 023, 30, 31, 40. Eu não sei se tem mais. Essa aqui é uma cartela. É... Da do Japão, tá? E... Ó. E aqui daí vai mostrando todas as bases e tal. E pra vocês terem noção, né? Essa base da Dior Skin Nude, ela é considerada cobertura light. Então, que é com uma cobertura, né? Fina. Mas dá pra trabalhar uma cobertura média com ela, sim. Tá? Então... É isso. E eu diria que a contra é o preço e a dificuldade de achar pra você testar essa base. O que você tem que ver numa base é o tempo que ela dura, como que fica a cobertura e se ela não acrescenta oleosidade a sua pele. É uma coisa que sempre faz. Vale a pena? Vale. Ela é uma base, tipo, que não é barata, mas que tem um custo-benefício muito bom. Dura muito na pele, bastante óleos, eu quero dizer, sem, sabe, escorrer. Eu tô usando ela sem pós, tá? Só tô usando a base, blush, lógico, e outras coisas. Mas base, só base. Não tô usando primer, não tô usando pó, não tô usando nada. E ela dura muito. Quando eu falo muito, é muito, porque às vezes o pessoal fala que essas bases aqui nacionais duram muito e não duram nada. Tipo, duas horas depois a sua pele ou tá seca ou ela tá muito oleosa. E essa aqui não, ela continua, tipo, hidratada. Não... Ela não fica, tipo, brilhando e não fica, tipo, opaca. Ela fica meio termo, assim. Tipo, pele de, assim, gente, gente, tipo, bem cuidada, saudável, sabe? É esse jeito que fica. Tá, outra coisa que eu gostei nela, que você vai perguntar, por que eu deveria comprar ela? Ela não transfere, pelo menos a minha não transfere, não sei. Se alguém tem, transfere, sei lá, não transfere. E eu, como eu sou meia louca e tento fazer uns testes meio maluco, eu fui tentar tirar ela com a água. A minha não saiu. Então, só que não deu marquilante. Então, assim, não tem que fazer essas meias loucuras que eu faço. Mas eu fiz. E não saiu a base. Então, quer dizer, se você pegar uma chuvinha, sua maquiagem não vai ser em toda. O mais legal dela é que muita gente não fala disso. Mas, pra mim, ela dá um efeito muito Photoshop, assim. Sabe? Né? Sabe aquele brush do Photoshop que deixa a pele certinha? Ele faz isso. Nos últimos vídeos, mesmo desde que chegou essa base, todos os vídeos eu tô com a água. Então, assim, o que vocês acham? Que ela dá um efeito legal? Eu não tô usando pó. Eu tô só usando a base. Tá? Só pra vocês verem como é que é o efeito dela. E eu já tô usando ela umas duas, três horas, eu acho, já. Tá? É, porque eu tava fazendo outras coisas e não deu pra mim vir gravar o vídeo. Ahn... Então, é isso, gente. Eu acho que vale a pena o investimento, tá? Essa daqui foi comprada no Japão. Ela custou 5.500 ienes. Porque eu sei que tem meninas do Japão que me assistem. Então, pra vocês saberem o preço. É... Ela custa, em média, 45 a 50 dólares. É... Eu não sei, eu não olhei. E também tem no Morangão. Só que no Morangão não tem todas as opções de cores. Esse que é o problema. É um preço mais em conta. Mas não tem todas as cores. Então, tem que ficar de olho pra ver se você acha a sua cor. Então, a minha cor é a 0,20. Se você tiver um pão próximo ao meu. E... Pra mim, compensa muito. Eu prefiro uma pele muito bonita. Prefiro investir muito mais em base, corretivo. O que eu acho muito mais importante. Porque... É isso que vai manter a sua maquiagem bonita o dia todo. Se a sua pele estiver bonita, o resto vai ser consequência. Sombra. Você potencializa só qualquer sombra baratinha com um primer embaixo. E vai ficar lindo. Entendeu? Sombra baratinha. Tem um monte que funciona. E não precisa ser sombra cara. Mas uma boa base é muito difícil. Eu já usei muita base de farmácia. Muita base nacional, tá? Eu já testei praticamente todas. Eu não vou dizer todas porque eu acho impossível. Mas, assim, as mais conhecidas, tipo o Boticário, o Avon, o Paiot, o Tracta. Nenhuma delas dá uma cobertura durante tanto tempo. E tão boa. E... Sabe? E que dure o dia todo. E que chegue no final do dia você ainda esteja linda. Então por isso que eu acho que ela compensa demais. É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu acho que deve ter ficado enorme. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Um beijão. E tchau, tchau.